Bem-vindos a Budog Nerd! A gente veio conferir o terceiro dia da Brasil Game Show 2018, então fica ligado aí! Gente, esperando pra jogar aqui no Sekiro Shadows Die Twice. A fila tá enorme aqui, ó. Olha a galera aí, todo mundo esperando pra jogar aí. Pessoal, a gente acabou de testar aqui o Sekiro Shadows Die Twice no stand aqui da Activision. E assim, eu só digo pra vocês o seguinte, parece um jogaço, ele lembra bastante Dark Souls, né? Então a gente tem que fazer bastante combate com a espada, ele é todo passado no Japão Feudal. Então a gente tem poções, usa machados, tem que explorar ali o ambiente, usar bastante furtividade, matar os outros inimigos e tem alguns chefões. Nesses chefões a gente usa bastante a esquiva, né? Em alguns pontos do mapa a gente também tem estatuetas que recuperam a nossa energia, recuperam o número de poções e itens que a gente tem. Então isso também lembra bastante o Dark Souls. Pra galera que conhece a franquia Dark Souls, sabe que a gente vai morrer bastante. E aqui no Sekiro também. Olha, eu morri várias vezes ali e até conseguir matar um chefão demorou. Mas o jogo é gratificante nesse sistema de combate e eu acho que é uma boa promessa. Só a gente vai ter que esperar até o dia 22 de março de 2019 quando é o lançamento do game. Então eu tenho que ter um pouquinho de paciência. E uma coisa bem legal que eu queria compartilhar com vocês é que todos os dias rola aqui a competição de cosplay. Ela rola ali na Cosplay Zone da Nintendo e é muito legal. O pessoal usa assim cosplay bem variado, então dá pra se divertir bastante assistindo. E aí E aí E aí Galera, a Activision acabou de nos convidar ali pra participar de uma entrevista com o Luiz, que é engenheiro e desenvolvedor da Band. Então ele participou no desenvolvimento da franquia Destiny. Foi muito legal conversar com ele pra saber um pouco mais dos planos pro Destiny nos próximos meses e nos próximos anos. Então confere a entrevista que a gente fez com ele. Bom pessoal, a gente está aqui com o Luiz, que ele é engenheiro da Band, responsável pelo desenvolvimento do Destiny. Então a gente vai falar aqui um pouquinho com ele sobre quais são os planos do Destiny pros próximos anos. Poder você, por favor, dizer aos amigos no canal algo sobre os planos para Destiny nos próximos anos. Nós sabemos que Bungie e Activision tem alguns planos para essa franquia para os próximos anos. Poder você falar sobre algo? Bom, primeiro, obrigado muito por ter me. Super animado por estar aqui. Super animado por estar aqui. Super animado por estar falando com você. E, sim, eu gostaria de falar sobre Forsaken e o futuro. Então, quando nós começamos a trabalhar em Forsaken, nós começamos a ter uma história escutada, uma história de revenge, uma história que foi mais emocionante. Mas nós também começamos a ter uma história emocionante. Mas nós começamos a ter uma história de Endgame. Você lembra que a Dreaming City, que foi lançada com Forsaken, é mudando cada semana. Então, agora que nós começamos a olhar para o futuro, nós queremos continuar a ter escutada sobre essa escutada escutada. Então, nós anunciamos, por exemplo, next week, nós temos um evento chamado Festival da Loss, que é um Halloween-team evento. Então, nós vamos ter um novo ativismo, como o Haunted Forest. Então, você tem um monte de Endgame para os jogadores que estão envolvidos. Então, nós vamos ter um nível de dificuldade para você ficar mais profundo e mais profundo. Então, nós vamos ter na semana. Nós também temos o Season Pass para a Destiny Forsaken que vem com três contentos. O primeiro é chamado Black Armoury, o segundo é Jokers Wild, e o terceiro é Penumbra. E eles estão focados em, como, os segredos mais escutados da Destiny que ainda estão construídos sobre o time escutado de Forsaken. E o nosso objetivo, nós temos dois objetivos com a Destiny. O primeiro é, estabelecer a Destiny como um hobby, fazer algo que você pensa em uma base mensalmente, e dizer que, na noite, eu vou jogar com meus amigos, e nós vamos fazer o Raid juntos, nós vamos fazer o Haunted Forest, ou vamos fazer qualquer atividade que está na próxima. Nós sabemos que é um plano de pensamento de ter um plano estruturado para os próximos anos, e como você acha que o público brasileiro está experiencing a Destiny? Então, isso foi muito humildo, como, essa é a minha primeira vez no Brasil, foi ótimo, conversando com os fãs, como jogadores de fãs, pessoas que amam a franchaia, super convidados com a franchaia, eles conhecem todos os detalhes, eles conhecem tudo sobre a história, sobre as últimas armas, sobre as últimas atividades que vêm. Então, foi muito humildo, como, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos muito hard em fazer um jogo, e, no final, é para os fãs, e para o público, e estar aqui no Brasil, e ver os fãs brasileiros estarão muito animados sobre isso, é muito reenergizante, é muito humildo. Muito obrigado, Luiz. Bem, como jogador da Destiny, eu estou muito feliz de ter essa entrevista com o Bungie e o Luiz, então, muito obrigado, e, galera, fique ligados no canal, que vai ter mais conteúdo aqui. hoje é o primeiro dia que dá para dizer que a praça de alimentação está abarrotada, dá uma conferida aí. Os primeiros dias foram mais tranquilos, mas hoje, que é o primeiro dia do feriadão, está lotadaço, e aqui a gente tem algumas opções, Tem pastelzinho, tem cachorro quente, hambúrguer, pizza, comida chinesa, mas os preços estão bem salgados, eu vou dizer que, em média, dá uns 30 reais o almoço por pessoa, então, a galera que for almoçar aqui, vai ter que desembolsar o dinheirinho aí também. Hoje a Brasil Game Show está lotada, mas também eu achei o dia mais animado de todos, está muito legal. Música Bom pessoal, esse foi o terceiro dia aqui no ABGS do Q18, se fiquem ligados aí no canal, porque amanhã a gente continua aqui com o evento, e até a próxima!